E o Edson Funk, o brabo! Todas elas, pode colar no bode, no bode não tem miséria Fechamos o camarote, convidamos só as toques Pra menina, traxão, põe pros mano como de ciroque Elas querem saber de onde vem tanto dinheiro Vem para o meu mundo que eu te conto o meu segredo O dinheiro vem da fonte, da fonte que nunca seca Nosso segredo tá lá dentro da favela O dinheiro vem da fonte, da fonte que nunca seca Nosso segredo tá lá dentro da favela E enquanto nós tá curtindo a firma, tá trabalhando E a nossa fortuna cada vez multiplicando E pra quem não acreditava que a vitória ia chegar Hoje estamos no poder e você quer nos copiar Sempre na correria pra manter o nosso império Com as pedras que me atiraram eu construí o meu castelo Leva a vida de rei dentro da comunidade Final de semana é baile e boate Final de semana é baile e boate O dinheiro vem da fonte, da fonte que nunca seca Nosso segredo tá lá dentro da favela O dinheiro vem da fonte, da fonte que nunca seca Nosso segredo tá lá dentro da favela É nóis que tá parando tudo É nóis que tá parando tudo Tchau 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 t E aí